Estou com saudade. Você achou que ele não ia mais voltar? Chegou o momento esperado por todos vocês. Mas ele está de volta. Você não vai acreditar na surpresa que o SBT está preparando. A série mais querida do Brasil há mais de 30 anos. Está de volta. Chaves. Em breve. No SBT.